Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e à Câmara inteira. Sr. Deputado Joaquim Sarmento, antes de fazer alguma questão direta, não posso deixar de fazer nota do que disse o Sr. Deputado Carlos Pereira quando disse a esta Câmara, num dia como o de hoje, que a economia portuguesa está a crescer como nenhuma em toda a Europa. Fantástico. Fantástico. Acho que se alguém tiver a ver isto, com o Sr. Deputado Carlos Pereira como cartaz a dizer basta, ainda por cima, ali na mão. O Sr. Deputado tem razão. De facto, o chega e o basta são fundamentais hoje. Eu percebo, eu compreendo. O Sr. Deputado disse, e disse sem se rir, disse a economia portuguesa cresce como nunca. E eu tenho a certeza que quem está em casa diz assim, bolas, era isto mesmo. Os salários estão baixos, as pensões estão baixas, o IVA está como nunca, que os combustíveis estão infernais, mas o Sr. Deputado Carlos Pereira diz, é como ao Facebook, é porque é verdade. Só que não, Sr. Deputado. Olha, eu tenho aqui, eu sei que não gosto muito de notícias, o PS quando está no Governo nunca gosta das notícias, só quando está na oposição é que gosta. Mas olha, é de há duas semanas e diz assim, a economia portuguesa é das mais atrasadas da Europa a recuperar da pandemia. Está aqui. Agora, o Sr. Deputado, o Eurico Brilhante disse, o Sr. Deputado Carlos Pereira diz assim, arrasgue isso, e vão já ver a seguir quem é que manda nesta empresa, a ver se lhes podem cortar um bocado. Está aqui. A ver agora, agora é já. Aliás, não sei se está ali alguém daqui desta notícia, tenham cuidado, porque amanhã podem já não ter lugar aí onde estão na Assembleia Pública. Isso aí é o Partido Socialista a fazer como habitual. Mas, Sr. Deputado, a par da economia... Sim, mas esses gráficos são feitos ali no vosso gabinete, eu também posso fazer um igual. Este é da imprensa. Eu, sabe, ou Srs. Deputados, nós, apesar de tudo, nós damos mais credibilidade à imprensa do que aos vossos gabinetes. Mas temos aqui outra, que diz aqui, os juros portugueses, os juros, os juros portugueses, estão de volta aos níveis da crise em Itália. E, portanto, se a economia portuguesa é das mais atrasadas a recuperar. E se os juros estão a níveis pré-troica, os senhores podem vir para aqui e dizer o que quiserem com os gráficos feitos no Largo do Rato. O que interessa às pessoas é quanto é que estão a pagar. E só há um responsável por isto. São vossas excelências com o apoio da extrema-esquerda. São vossas excelências com o apoio daqueles senhores. Sim, sim, com o apoio daqueles senhores que agora até têm um sindicalista dos jornalistas na bancada. Fazem-se muito, fazem-se muito, muito duvidosos com o que se está a passar. Atacam o Governo e dizem como é que é possível termos chegado a este ponto. Mas durante seis anos validaram os vossos orçamentos. A culpa não é só vossa, é deles também. E é isso que nós temos que dizer a Portugal. Oh, senhor deputado, senhor deputado, senhor deputado Bruno Dias, não foi o Chega que apoia os seis orçamentos do PS, foi o PCP. Portanto, o melhor que têm a fazer é pegar-me na malinha, voltarem para a festa do Avante e assumirem que apoiam o Partido Socialista. É o melhor que fazem, é o melhor que fazem, é o melhor que fazem. Senhor deputado, senhor deputado, senhor deputado, olha, eu vou para a Rússia às seis da tarde. Senhor deputado, senhor deputado Joaquim Sarmento, eu vou para a Rússia a mais tarde. Senhor deputado Joaquim Sarmento, o PSD apresentou um plano de 1,5 mil... Vou para a Rússia às seis da tarde. 1,5 mil milhões. Sim, também há para a Viala-Rússia. Se quiser também há para a Viala-Rússia. Peço aos seus deputados que não entrem em diálogo e portanto, senhor deputado, André Ventura, faça favor de concluir a sua fim de ser希望as. Eu faço-lhe a compra pela Rainer se quiser. Senhor deputado Joaquim Sarmento, o plano do PSD, 71,5. O plano do PSD. O Sr. Presidente, sim, isto é impossível. Eu reitero, vamos. Já só tem seis deputados. Querem passar para quê? Eu percebo que este debate é muito interessante, é muito estimulante, está em causa muito daquilo que é a sobrevivência das nossas famílias, mas de qualquer maneira permitam que os juradores possam expressar com toda a liberdade. E portanto, agradeço que de parte a parte haja alguma contenção. Vamos lá. Sr. Deputado, o plano do PSD tem 1,5 mil milhões. O Governo obteve em impostos 20 mil milhões com a inflação. O plano do PSD é de 1,5 mil milhões. O PSD apresenta um plano que é tão ou mais pobre do que o PS no combate à crise. E é isto que tem que ser dito. E por isso eu pergunto-lhe como é que com um Governo que acumulou 20 mil milhões em impostos, o PSD pode propor um plano de 1,5 mil milhões. E por isso eu queria voltar a questioná-lo sobre isto. O PSD, assim como o Chega, são contra mais impostos sobre as empresas. mas o PSD finge que não há empresas a lucrar extraordinária e de forma perversa com a inflação que estamos a ter. E por isso o Chega não quer mais impostos, que isso é a solução da esquerda. A esquerda para tudo é mais impostos para os portugueses. Mas é evidente que temos que fazer estas empresas baixar a fatura para os clientes e para os consumidores. Esse é o primeiro ponto. Pergunto-lhe ainda se o PSD acompanha ou não aquilo que o Chega defende neste momento, que é o desconto de 20 cêntimos por litro nos combustíveis, como acontece em Espanha. É que o PSD tem dado a fugir a isto e eu ouço o seu líder pelo país todo, em Viseu, no Porto, no Algarve, e perguntam-lhe, e ele diz, bom, não é essa a nossa prioridade. Mas qual é a vossa prioridade? É que os portugueses estão a pagar em combustíveis o que nunca pagaram na vida. E por isso pergunto-lhe, vamos deixar a história dos vales indiretos e dos vouchers e dos auto-vouchers. Aceitam ou não um desconto de 20 cêntimos por litro nos combustíveis. E finalmente, se concordam ou não com a proposta do Chega, tem mesmo que concluir. Vou terminar, Sr. Presidente. Obrigado. Se concordam ou não com a proposta do Chega, este ano, e eu quero que isto fique bem claro, deste ano, o subsídio de Natal dos portugueses não ter tributação. Porque aí sim, dávamos um sinal à economia, um sinal que António Costa, se tivesse coragem, devia fazer este ano, de permitir que todos os que recebem este ano de subsídio de Natal não tenham tributação. gostávamos de saber, já que Luís Montenegro não responde, se o Sr. Deputado está disposto a responder.